Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e esse canal é a minha família na Irlanda. Eu dormi em Enes, na Irlanda, e acordei aqui em Atenas, na Grécia. Esse país lindo, berço de muita história, onde o monumento principal é a Acrópolis. Nós já conhecemos e ele fica a um pouquinho de distância da nossa cidade, mas vale super a pena dar aquela escapadinha no começo, assim, da primavera. A temperatura hoje é de 20 graus e pra gente é um máximo. A população aqui é de menos de 11 milhões de pessoas e o salário tá por volta de 700 a 800 euros. Então a gente vai lá conhecer e vou mostrar tudo pra vocês. A comida aqui é fabulosa, os lugares são espetaculares e a gente tá aqui por 4 dias somente. Então a gente tem que correr pra ver tudo isso. Então, gente, aqui pra começar a gente vai tomar um café. Em todos os cantos da rua tem umas merendinhas, umas coisas gostosas. Os preços, eles são praticamente menos da metade dos preços da Irlanda. É lógico, né? Comparado à economia local, é normal. Por exemplo, um cappuccino aqui é 1,60 euros. E é gostoso. E é gostoso. Aqui na Irlanda eu tô pagando mais de 3,50 euros. Então vale muito a pena comer na rua aqui. Lugares bem legais, bem limpos, hein? Bem-vindos à Acrópole, gente. Esse bairro aqui bem conhecido. Atualmente é primavera e daqui a pouco é a Páscoa grega. Então tá um pouquinho animado, mas geralmente isso aqui é lotado. Vários cafés, restaurantes, lugar pra comprar lembrança. O famoso olho grego, que na verdade não é grego, é turco, tá? Mas aqui é um símbolo. E o turista adora comprar olho grego. Eu estou aqui com a minha roupinha típica. Pra eles ainda é frio e pra mim já é quase verão. Então por isso que eles estão bem vestidos. Porque 20 graus pra eles ainda não é o suficiente. E a gente vai lá conhecer, quer dizer, rever esse monumento tão famoso que é a Acrópole. E sobe, sobe um pouco mais. Esse monumento, gente, são vários na verdade. Vários vestígios lindos, muito antigos. E você precisa de pelo menos metade de um dia pra visitar. Porque você tem muitas informações, muitas paisagens assim pra bater foto. Mas sobretudo tem muita coisa pra ler. Bastante placa informativa. E aqui nós estamos no topo da Acrópole, que quer dizer cidade alta. E esse aqui atrás é o monumento mais famoso, é o Parthenon. O que eu notei, gente, é que a Grécia continua linda. Mas os preços já aumentaram. Porque nós pagamos bem caro agora pra esse ticket de entrada. E apesar de nós estarmos fora da estação turística, tem muita gente. Então é impossível bater uma foto de você sozinha com o monumento. E tem guardas pra todos os lugares. E eles são bem rígidos, né? Tipo, você tocar em alguma coisa, eles gritam de lá. A gente passou mó vergonha. A gente passou mó vergonha agora. Porque o Caju quis fazer uma acrobacia na frente do monumento. E certas fotos são proibidas. Assim como fumar até a cigarrete eletrônica, aquele vapizinho, é proibido também. Aqui é uma estátua da grande cantadora grega Maria Callas. Maria Callas, que foi conhecida no mundo todo cantando óperas com os maiores. Olha assim, que lindo. Alguém fez uma homenagem a ela achando uma flor aqui. Ela está bem em frente aqui, gente. Olha. De onde? De onde? De onde? Ali, ó. Acrópolis. E assim se termina o nosso primeiro dia de férias na Grécia. Mas, exatamente em Atenas, com esse mar maravilhoso e um jantar aqui pertinho do oceano. Eles oferecerão pra gente essa sobremesa aqui. Um pouquinho exótica, mas vale a pena. E aí começamos o nosso segundo dia em Atenas. Nós viemos diretamente aqui numa taverna que se encontra na feira da cidade, o Mercadão. Está bem animado, está bem agitado aqui. A gente já chegou pra comer coisas típicas. E atualmente eles estão preparando a Páscoa grega, gente. Então a cidade está bem assim. Muita gente indo e voltando. Está bem divertido. Vamos lá pro nosso segundo dia. E daqui a pouco, praia, né? Aqui algumas especialidades, né, gente? Aqui é o tatsiki. Eu pedi também mais pimentas assadas aqui, grelhadas. O pãozinho vem grelhado. E aqui, autêntica salada grega, que é uma delícia. Aqui na feira é muito mais barato que no centro. Então vale a pena. Bem-vindos à mais famosa praia clube privada de Atenas, a Bolívar Beach. Que é essa aqui que você vê em todas as vídeos famosas. Atualmente está meio que mais ou menos, né? O vento ainda está muito forte. Está meio feiozinho, com muito turista. Mas o serviço está super lento. As pessoas estão bem devagar. E a praia, na verdade, só essa parte aqui está funcionando. Todo o resto está em obras. Então, olha só. A gente veio até aqui. Mas nem sei se eu vou ficar bastante tempo. Mas ela é bem bonita. É uma praia bem bonita. Porque de hábito no verão, bomba, assim. Quase 24 horas. Funciona muito tempo. E a gente tentando pegar um solzinho, mas fresquinho ainda. O que é interessante aqui em Atenas, gente, que tem vários bairros, assim, super movimentados. Com uns restaurantes, cafés, assim, que servem, né? Na terraça. Ou aqueles restaurantes de teto. Que agora estão na moda no mundo todo. Que são os roofs. Mas aqui é tradicional. É que se serve às 60 nas escadarias. Agora a parada aqui. No Sintagma. Para conhecer o parlamento e esses soldados famosíssimos. Que são os... Evzones. Evzones. Eles medem pelo menos 1,97m. E é a guarda presidencial oficial da Grécia. Hoje a gente só vai usar a roupinha maravilhosa aqui. Que é somente para os dias feriados e os domingos. E é a guarda presidencial oficial da Grécia. E é a guarda presidencial oficial da Grécia. E é a guarda presidencial oficial da Grécia. É a guarda presidencial oficial do quadro da Grécia. E é um fien de impressão. Obrigado.